Olá, salve, salve! Começando mais uma edição semanal do Estação Cultura. No programa de hoje, a gente conversa sobre memória, patrimônio, história e cultura, destacando os sete anos do CHC Santa Casa, a revitalização do Teatro São João, em Taquari, e a programação de aniversário do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Começamos parabenizando o CHC Santa Casa, que neste mês comemora seus sete anos de inauguração. Eu sou história, cultura e entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Esse, gente, é o Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Esse é um espaço que a gente tem aqui dentro da instituição, a gente está dentro do complexo hospitalar, porque dentro de uma instituição de saúde, a gente acredita que a cultura, a arte, a educação e a história também são uma maneira de cura, também é um tratamento, isso também é saúde. É uma maneira diferente da Santa Casa conseguir levar isso para a população. Esse espaço foi criado, num primeiro momento, para ter a guarda da memória e da história dessa instituição, que já tem mais de 200 anos. Então, o acervo que a gente tem é gigante, tanto o acervo museológico, que tem mais de 25 mil itens, como a questão do nosso acervo arquivístico, que só em papel, a gente está falando de mais de 20 mil quilômetros de papel em guarda de história. A construção do CHC começou a ser feita em 2005, e tudo através de lei de incentivo. Entre a construção e a inauguração foram bons 11 anos. Em 2014, dia 5 de junho, o CHC abriu as portas como um dos equipamentos culturais mais completos do país, porque, afinal, aqui dentro a gente tem museu, a gente tem arquivo e a gente tem um teatro. E a gente, como a própria Santa Casa, a gente não só abriga todo mundo do Estado, como a gente tem esse compromisso com os nossos artistas locais, a gente tem esse compromisso com os nossos educadores aqui, a gente é totalmente voltado para a comunidade mesmo. Agora, com o projeto digital, é que a gente está se expandindo para outros lugares. E no início de abril já, de 2020, a gente lançou o projeto do CHC Conecta, que é a programação indo para o YouTube. E hoje ele é um CHC digital, ele é um outro CHC. A gente tem os dois agora, o físico e o digital. Dentro do projeto do Conecta, a gente começou primeiro com transmissão de espetáculos que já tinham sido gravados aqui anteriormente, para poder toda semana levar alguma programação para o público, para os artistas continuarem trabalhando e para o público não esquecer que a arte existia, o CHC contribuindo com tudo isso. E, com o tempo, esse projeto foi tomando mais corpo e mais fôlego. E a gente começou com as ações educativas, a gente começou a fazer transmissões ao vivo, começou a fazer a questão do próprio edital de ocupação do ano passado, que a gente gravou aqui no palco e fez venda de ingressos virtuais para as pessoas assistirem os artistas que estavam ocupando o palco com conteúdos inéditos. E esse resultado que a gente teve de colaboração da comunidade com os artistas foi incrível. A gente teve resultados de bilheteria excelentes. O nosso objetivo agora para 2021, o projeto do Conecta, continua superaquecido. A gente está com toda essa estrutura, se tu for ver atrás de mim, aqui eu estou no teatro. A gente tem câmeras aqui, a gente está com toda a estrutura montada para poder fazer essas transmissões. Porque o que é mais importante para a gente é que os artistas continuem trabalhando e o público continue recebendo uma programação de qualidade. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul tem em seu acervo mais de 1.800 obras em diversos suportes, produzidas por 928 artistas. E essa coleção foi catalogada, fotografada e fichada. Prestes a completar 30 anos, o Mac RS lançou esse catálogo em versão impressa e digital do seu acervo. A pesquisa também resultou em uma exposição com visitação presencial e virtual que fica em cartaz até o dia 4 de julho. A catalogação das obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul é um projeto que é esperado há bastante tempo. Porque esse acervo é um acervo muito importante para a comunidade artística local, para o público em geral e também para pesquisadores. O que está aberto neste momento é uma exposição que eu fiz à curadoria e que, digamos assim, ela é uma exposição que foi preparada para o lançamento do catálogo. Então, ela tenta mostrar um pouco o perfil da coleção, mostrando várias tendências. Esta exposição já está no Museu de Arte Contemporânea, na Casa de Cultura Mária Quintana, no sexto andar, e aberta a visitação com agendamento. Também estamos finalizando um vídeo da exposição que estará disponível com uma espécie de visita virtual. O catálogo vai ser físico e também virtual, disponibilizado neste mesmo site que já está no ar. Uma visibilidade pública para esta coleção que é formada preponderantemente por doação de artistas. Isso também é interessante porque é um acervo que pertence muito à comunidade artística. Há mais de sete anos, o Espaço Cultural Gagabirô tem levado à Zona Norte de Porto Alegre muita música e cultura. Agora, com o projeto Gagabirô Coletivo Arte Vista, o Espaço está disponibilizando oficinas e apresentações musicais pela internet. Essa carência, eu senti tudo porque eu moro muito longe, eu moro no extremo norte de Porto Alegre, quase Alvorada. E a dificuldade de chegar ao centro e poder ter acesso a todas as coisas foi muito grande durante anos, até hoje, tudo isso. Então, todo esse pessoal daqui da Gleba, da Nova Gleba, onde eu moro, da Zona Norte, sente essa carência da cultura aqui, de chegar às coisas aqui. Então, durante todos esses sete anos que o Gagabirô promoveu esses eventos, nós associamos inúmeras bandas aqui para dentro do Gagabirô. Então, o Espaço foi muito, muito, muito bem frequentado, né? Com pessoas maravilhosas, né? Que doaram a sua arte para poder melhorar um pouco, né? Da nossa vida aqui na Zona Norte. E foi uma recepção muito boa, porque as pessoas gostam, né? Procurem e perguntam por que não voltamos, né? É óbvio, por causa da pandemia. Quando tem que começar a pandemia, eu já comecei a fazer um projeto que era o Coletivo Arte Vista, que eu fazia online. Então, eu sentava na frente do computador e convidava dez bandas, né? Como era um evento presencial, e fiz durante seis meses isso. Durante seis meses, né? Eu... foi surgindo ideias. E o meu amigo Márcio Bandeira, que além de ser um parceiro musical, o querido pra caramba, ele viu na possibilidade de transformar isso num projeto. Aproveitando esse tal de formação, diversidade, cultura, de culturas, nós resolvemos fazer esse nosso projeto, que é Gadabino, Coletivo Arte Vista, Criação Musical. Esse coletivo, infelizmente, a gente não pôde negar todos que passaram por aqui, mas fizemos uma seleção básica, assim, de músicas e de bandas que participaram desse evento, fazendo três músicas dentro de um estúdio, né? Que vão ser apresentadas em três sábados durante esse mês. E fora as atividades em oficinas, como composição e arranjo, canto, dança, economia criativa e percussão. Os vídeos com as oficinas e as apresentações musicais estão disponíveis na página do Espaço Cultural Gagabirô no Facebook. E a gente confere agora uma dessas apresentações com o bloco tamborim, com a participação do violonista Paulinho Fagundes e do tropentista Renato Batista. E depois do intervalo, a gente fala sobre a revitalização do Teatro São João, agenda e muito mais. E aí 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 Com 128 anos de história, o Teatro São João, na cidade de Itacoari, está totalmente revitalizado. Mais um equipamento público de cultura à disposição do público e da classe artística gaúcha. Esse teatro data de 1893. Na realidade, começou lá em 1877, com a sociedade dramática. Em 1893, em plena Revolução Federalista, as portas foram abertas, não teve inauguração, foi apenas uma abertura. E agora, em 2021, novamente reabertura sem inauguração, porque estamos em pandemia. O São João veio se degradando de algum tempo para cá. Ele fechou lá pela década de 70. Pela década de 80, nós iniciamos uma recuperação dele. Lá por 1994, o Estado, através de uma legislação que eu não lembro qual é, eu não estava, eu não era presidente nessa época, fez uma início de reforma e parou. Ficou inconclusa. Agora, em 2018, nós reiniciamos, através do ProCultura, foi aprovado em 2018. Então, chamamos a revitalização do teatro. Agora, o teatro tem plateia com poltrona, que não tínhamos. Tínhamos uma plateia, tinha um tempo atrás, nós tínhamos que levar as cadeiras para lá. A gente pegava no CTG daqui e levava a cadeira. Depois, a gente comprou cadeiras plásticas, essas de bar. E aí, a questão de uns três ou quatro anos atrás, o Cinemark de Canoas fez uma reestruturação e nos cedeu diversas poltronas. Nós colocamos. Hoje, nós temos tudo isso. Temos um teatro acusticamente projetado, isolamento termoacústico. Temos ar-condicionado, temos acarpetado todo o teatro, poltronas, todas elas foram reformadas. Temos luzes cênicas, temos sonorização do teatro e também a infraestrutura, vamos dizer assim, que dá a possibilidade de fazer ensaios. Temos camarins. O teatro é todo acessível para cadeirante, todo ele, tanto em palco, plateia, camarim, todo ele acessível, banheiros, todos acessíveis. Nós temos uma segunda etapa, que é o memorial do teatro, que é nos fundos do teatro, que é de frente para a nossa lagoa, um ponto turístico belíssimo aqui em Itacoari, que nós vamos fazer o memorial do teatro, que é uma construção nova, a ampliação de um pequeno bar que tínhamos lá e, na parte de cima, vai ser térreo mais o primeiro andar, na parte de cima, uma sala para eventos culturais, para pequenas apresentações, lançamento de livros, palestras, que não se necessite 230 lugares. A gente falou sobre o Teatro São João de Itacoari no início do bloco, mas tem outro teatro centenário aqui do Rio Grande do Sul, que está em festa. É o Teatro São Pedro, aqui de Porto Alegre, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial. Essa e outras dicas, tu confere na nossa agenda. O que é o Teatro São João de Itacoari, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial. Teatro São João de Itacoari, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial. A gente falou sobre o Teatro São João de Itacoari, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial, que está comemorando os seus 163 anos com uma programação especial. O Estação Cultura dessa semana vai chegando ao seu final, mas a gente te deixa com mais uma das atrações do projeto Gagabirô Coletivo Artivista. Ficamos com 50 tons de pretas e voltamos na próxima edição. Tchau, tchau, tchau! Pode chamar que hoje eu não vou Pode chamar que hoje eu não vou Pode chamar que hoje eu não vou Hoje ninguém me tira daqui Hoje ninguém me faz descumprir Aquela promessa de ser feliz Hoje ninguém vai me aborrecer Hoje eu vou até amanhecer Naquele balanço que você quis E dança comigo Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Eu vou namorar E dança Comigo Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 E dança comigo Vem que eu te ensino A me namorar E dança comigo Vem que eu te ensino Você vai gostar Pode chamar que hoje eu não vou 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 E dança comigo, e dança comigo, amor E dança comigo, e dança comigo, amor Legenda Adriana Zanotto